De dois polígonos convexos, um tem, a mais que o outro, três lados e 39 diagonais. Então, a soma total dos números de vértices e de diagonais dos dois polígonos é igual a... Então, ele pediu aí a soma total do número de vértices, né? Número de vértices e número de lados é a mesma coisa, tá? Então, a gente focando aí no número de lados é a mesma coisa que o número de vértices. Então, não tem problema. Então, vamos lá. A gente tem dois polígonos, tá? Eu vou chamar de polígono A e vou chamar de polígono B, tá? Só pra gente ter um norte. Polígono A, ele vai ter aí N lados, tá? Não sei quantos lados ele tem, mas se ele tem N lados, o outro, que tem seis lados a mais, vai ser N mais seis lados. O polígono A, ele vai ter D diagonais, que eu não sei que ele não disse, né? E o polígono B, ele vai ter 39 a mais. Então, ele vai ter D mais 39 diagonais. Então, aí, a gente já começou a quantificar, né? Pra tentar igualar aí o que a gente vai fazer. Como ele falou de diagonais, eu vou usar a fórmula das diagonais, porque a fórmula das diagonais, ela junta, né? O número de diagonais, que foi o que ele deu, com o número de lados. Então, aqui, as diagonais do polígono A vai ser N, N menos três, sobre dois, certo? A fórmula normal. A fórmula pro polígono B, de diagonais, vai ser N, que nesse caso ele não tem N lados, né? Ele tem N mais seis, então vai ser N mais seis no lugar do N, certo? E no lugar de N mais três, eu vou colocar N mais seis no lugar aqui do N, certo? Com o menos três vai ficar somente N mais três, tá? Tô retirando três, que é o da fórmula, tá? E isso tudo sobre dois, que nem na fórmula, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que a diagonal, o número de diagonais do polígono B, ele vai ser igual ao número de diagonais do polígono A, que ele disse aqui, mais 39. Tá? Então a gente vai fazer essas substituições aí agora. E aí a gente vai conseguir encontrar o valor de N, tá? Então vamos lá. O DA, o que eu vou fazer pra me ajudar? Vou fazer aqui a distributiva rapidinho, tá? Vai ficar N ao quadrado menos três N sobre dois. E a diagonal de B é o DA mais 39, certo? Que a gente viu ali em cima. E aqui eu também vou fazer a distributiva, tá? Para facilitar a minha vida. Então vou ficar com N vezes N, que é N ao quadrado. N vezes 3, que é 3N, mais 6 vezes N, que é 6N. Então 3N mais 6N vai dar 9N. E o 6 vezes 3, então mais 18. Tudo isso sobre dois. O que eu vou fazer agora? Agora, esse DA que aparece aqui, eu vou substituir por esse valor aqui, que a gente já viu na fórmula aí da diagonal de A. Então eu vou ficar com N ao quadrado menos 3N sobre dois, que é o DA, mais 39, igual N ao quadrado mais 9N mais 18. Tudo isso sobre dois. Vou agora aqui fazer um MMCzinho rapidinho, né? Como se eu tivesse multiplicado por um, multiplicado por dois, multiplicado por um. Para depois eu tirar o denominador de todo mundo, tá? Então aqui vai ficar praticamente igual, né? Só vai mudar o 39. Então 39 vezes 2 vai dar 78. N ao quadrado mais 9N mais 18. Bem, agora ficou um fato, né? Ficou uma equaçãozinha que eu vou simplificar aí o que dá para simplificar, né? Vamos lá. N ao quadrado eu posso simplificar com N ao quadrado, né? Estão de lados opostos, né? Com sinais iguais. E agora eu vou organizar, que eu consigo encontrar o valor de N aí tranquilo, ó. Vou ficar com 78 menos 18 igual a 9N e o menos 3 vem para a direita, mais 3N, tá? Vou ficar com 60 igual a 12. Olha só que beleza. Então aqui o N é igual a 60 sobre 12, que vai dar 5, certo? Encontrei aí o N, que seria ali o número de lados do polígono A, tá? Então o que eu já descobri? Que o polígono A tem 5 lados. Já descobri que o polígono B tem 5 mais 6, 11 lados. Então isso aí basta eu somar, né? 5 e 11, né? No final. Mas ele quer também o número de diagonais dos dois polígonos. Então eu vou ter que calcular essa fórmula aqui já sabendo os valores, né? Então aqui, ó. Diagonais do polígono A é 5 vezes 5 menos 3, que é 2, sobre 2. Ou seja, DA é 10 sobre 2, que é 5. Então também tem 5 diagonais. E o polígono B, ele já diz aqui, né? E é D mais 39, 39 mais 5, 44. Então agora eu tenho que somar esses valores aí. 44, somar o 44, com 11, com 5, com 5. Então aqui vai dar 44 mais 11, 55. Mais 5, 60. Mais 5, 65. Então questão 7, letra B de bola, 65. Mais 5, 65. Mais 5, 65. Mais 5, 60. 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 Tchau, tchau.